Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo do Let's Play do Resident Evil 4, aqui no mod Incene para o canal, episódio de número 31. Vamos continuar então, mas então é isso aí, pelo que o Wolf já está vindo o JJ, vídeo grande, sei perdão, aqui vem dois logo de início, então dá para fazer e matar o outro. Afastar aqui para o cara não acercer bala? Olha aí, conseguiu? Olha aíchten pessoal,con o WUST pirá. Ele vai agir,α feedback�. Olha ali o Golf já foi à pular, por que não ia o Wes não. Enquanto isso vai afastando, né? É meio aleatório Meio aleatório ele tá atirando, né? Até dá sorte aqui Às vezes ele dá coronhada, às vezes ele atira, né? Dá headshot aí nesse ferreiro aqui E acabar com esse JJ, né? Pra poder avançar logo Já que só ficou ele, né? Nossa senhora, foi na hora exata aqui, a invencibilidade pegou Ae, pam Tava fortinho, hein? Ok Vamos prosseguindo aqui então Ashley tá com sangue no vermelho aqui, né? E aqui é o seguinte, mano Tá prosseguindo aqui Bora Beleza, aqui vai tá vindo um JJ logo cedo E um arqueiro Tinha que matar esse arqueiro o quanto antes, né mano? Ae, show de bola, era isso que eu queria Matar esse arqueiro aqui E agora só ficou o JJ aqui Caramba, hein? Repai, recuou pra trás, otário Carrega aí Correu Beleza Tem que contar um pouquinho com a sorte, né? Tem que contar um pouquinho com a sorte, né? Aliás, em toda parte aqui do... Do incêndio tu tem que contar com a sorte, né? Pra matar o arqueiro primeiro Pra ele não estorvar Pegar aqui o mix de ervas E já tocar na Ashley, né? Como eu falei que eu ia fazer Pra aumentar um pouquinho a vida E agora matar esse JJ aqui, né? Se virar de costa Dá pra carregar Enquanto não virou Troca pra Brock Morreu Certo, galera? Carregar tudo aqui Joia Rifle, duas balas Por mais que duas carregar Deixa ele carregado Deixa eu equipar a mira E prosseguir Vai ter regenerator mais na frente Bom, mas aqui Onde no Life in Hell viria um Mega Vem só três ganados comuns Então... Meu Deus, que mira horrível Eu queria derrubar o arqueiro, né, velho? Que saco, né, mano? Desse jeito que eu queria ter feito Claro Agora a Dona Ashley Resolver A Dona Ashley resolver dar a bunda pros inimigos também Facilita, né? Mas beleza Chega aqui Já fecha a porta na cara deles Deixa tudo carregado Eu queria derrubar com a TMP E depois ter ido me mandar embora Mas... Você sabe como é que funciona, né? E aqui o bicho vai pegar Seguinte, mano Aqui tu tem que ser muito ligeiro Ó... Eu não vou falar que eu preciso me concentrar Apenas se quiserem ter menos trabalho Usem a estratégia que quiserem Ou tentem seguir o que eu vou fazer O que é aquela coisa? Bom, isso aqui já me ajuda um pouquinho, né? Sempre prestando atenção pra Magno equipar Sempre vejo se ela equipa, né? O que é que morreu aqui? Morreu aqui Rápido que isso aqui não vai ficar fechado pra sempre Aê! Consegui acabar com os três aqui Tem que ser bem ligeiro Pra catar os três aqui Num espaço curto, né? Bom, vocês viram como é que eu fiz Aí no início, né? Já meter a Ashley no latão O quanto antes que for, né? Beleza! E prosseguindo, né? Matar mais um aqui, né? Até agora só veio Iron Maiden, né? E aqui é o seguinte Pegou as plagas, dois tiros No caso um, às vezes, né? Pode acontecer E já puxa ela do latão Ok Puxa ela do latão E aqui é o seguinte Aqui já dá um wait nela E aqui já vai estar aparecendo o outro Só que aqui tem o seguinte detalhe Não sei se foi coisa do Luis Ou sei lá o que A mira tá invisível Não consigo ver onde é que tá a plaga desse inseto Tu tem que ir na intuição, mano E eu acertei! Eu dei muita sorte aqui agora Pra acertar a plaga nas costas desse Iron Maiden Eu dei sorte Eu acertei Pra quem tá com pouca munição de rifle Que vai, tá? Uma bala a menos Ajuda Foi sorte Ok Fica aí, Ashley Agora eu lembrei que tem mais um aqui E esse aqui tem que matar normal mesmo E é sempre assim Como é que eu digo pra vocês Se o cara tá Treinando Pra parte O cara passa tranquilo Agora o cara vai gravar Sempre se ferra, né velho Aí tem que fazer o tiro Terminar ele com a hand cannon Sempre prestando atenção Se equipa A arma Na mão do Leon Se equipa a arma na mão do Leon Pra não acontecer do jogo crachá Tá? Ash levando aqui Curra só um pouquinho Aqui já é o suficiente pra passar Errado Aí, agora vai Beleza Ó, ganhei 5 de hand cannon aleatórias Dei sorte aqui agora também Beleza, tudo carregado Vamos tá tirando aqui então A mira aqui bem rapidinho Equipando aqui o próprio rifle E vamos adiante Ok Aqui vai ter 3 inimigos, né? A intenção de dar Um double headshot aqui, né? Só não foi Não foi triplo Porque esse aqui não ficou alinhado Nada que o suplex não resolva, né? Vou pegar aqui o bala de shotgun Só acabar com ele aqui Vai ficar se fazendo de difícil agora, né? Não vai morrer nunca Aí é brincadeira, né, velho? Um negócio desse Aí, morreu com 3, tá bom Seguinte, galera Vamos tá travando a Ashley agora Tirar aqui o silenciador da Render E tá trazendo o nosso amigo Vocês já sabem qual é, né? O mega Doutor Salvador O mega Isso aí, o mega Fásico mega aqui, né? Fásico mega, não vou tá pegando ele no rifle, não Então Tem um esqueminha aqui Pra fazer com ele Que... Essa parte dele virar de costas é necessária Ele vem correndo A intenção não era derrubar Mas... Ele veio atacando Vamos ver se agora dá pra fazer É que vem correndo, filhão Cara, ele não vem correndo E aí, será que pode ajudar pra mim? Pode fazer a mão? Muito obrigado Era isso que eu queria ter feito Desde sempre Mt3 Vai queimar gols pra finalizar com a Magno, né cara? Caramba, hein? Tomou esteróide esse puto aqui Mas beleza A estratégia era sempre essa que eu queria fazer desde o começo, né? Ah, Murilo tinha Strikers Não dá pra arriscar 12 não, mano Nessas aí o cara vem atacando de novo Já era Vou trazer o outro aqui E como esse aqui não vai ter acesso a onde eu tô A não ser que tu pare na beirada O que é mais impressionante Tu para aqui na beirada com os pés E ele arranca da cabeça Não dá pra entender esse jogo aqui não Aqui dá pra combater ele mais facilmente Aí, 10 tiros Morreu E é isso aí Não fiquem na beirada Por mais que ele acerte só os pés reais do Leon, né? Realmente Ele acaba com a cabeça do Leon Ele arranca a cabeça Não sei como Porque ele tá programado pra arrancar a cabeça, né? Mesmo que ataque só as pernas ali Não fiquem na beirada, tá? Vou tá dando um pequeno checkpoint Beleza Agora nós vamos pro que interessa Agora o bicho pega Eu só espero que eu não esteja morrendo aqui, né? Porque daí é foda Aí atrasa um pouquinho, né? Os meus planos Ah! Agora eu lembrei Tá deixando a Dona Ashley escondida, né? Pra que que você acha que eu vou levá-la junto, mano? Vou deixar mais ou menos aqui Pra que que você acha que eu vou levá-la junto Sendo que vem JJ por aí, né? Vocês viram que no Life in Hell eu me ferrei por causa da Ashley aqui, né? Mas enfim Espero que não seja agora Vai tá vindo uma campada aí, né? E já tem JJ atirando, já Olha isso Aqui é o seguinte, ó Tiro logo essa bagaça aqui Deixar a Katsune rolar E agora veio... Ah, veio os dois ferreiros por aqui, né? Melhor Aqui é o seguinte, né? Tem que distrair o seu JJ, hein? Eu tenho que ativar também esse troço aqui, né? Por aqui, espero que não me cerquem Por enquanto tá tranquilo Ok, acho que agora já liberou Perto para a terceira vez E tchau Abriu Eles sempre vão tentar cercar o cara, né? Tem que desviar aqui do tiro bem na beirada que não pegue Tomei 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 do ferreiro aqui, já uso uma cura Equipar magno aqui, tem que ser ligeiro, mano Estou cercado por todos aqui, velho Vai me acertar Para de atirar, seu puto Nossa, não dá pra ver, cara Não dá pra ver, peraí Estou cercado por todos aqui, mano Aqui ele vai acertar, né? Sai para lá, capeta, trava a parede, trava a parede, morre, bom, vai trazer a Ashley para cá, pelo menos isso, vai os dois fragos, mata o JJ, quanto antes, sai ferreiro, matou e eu espero que eu esteja trazendo ela aqui para cima, aqui para onde eu estou, e se for para a porta, ainda bem, cara, não deu tempo de explicar nada, não deu tempo de explicar nada, trazer o bichinho aí, deita aí agora, otário, deita aí, que é o seguinte, vem aí, guria, tinha que tocar você na água, né, levanta os dois aí, toca os dois na água, né, Por que que tu veio tentar me agarrar, por que que tu veio tentar me agarrar, vai perder a cabeça agora, só para deixar de ser besta, Tu também, aqui é o seguinte, não tem estratégia ou acerto, como vocês viram, não é só sair atirando para tudo que é lado, E tentando se defender, né, não tem o que explicar aqui, né, que é o seguinte, Esses caras são chatos, velho, assistência, deu, acabou, fazia tempo que eu não falava essa frase, mas eu vou falar, Hashtag não vai sobrar ninguém, depois de muito tempo, não vai sobrar ninguém, meu amigo, Fazia tempo que eu não falava essa frase, porque eu sempre fugia, de alguns inimigos, mas, quando é possível, mata todo mundo, Só quando é possível, vamos ver, que a parte não vai valer a pena, por causa da gasta de munição, Aí sai fora, aí não vale a pena se estressar, Ó, o garrador já veio aí, Ah, não, velho, Que é o seguinte, ó, Rápido Morreu 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 também Gastei bala maia de magno aqui, que eu não queria, mas, infelizmente, cruzou o Iron Maiden com o garrador na frente, né, Aí não teve jeito, mas beleza, a gente repõe as munições aqui, Ahn, gurizada, estamos na parte 31, né, deixar a Ashley aqui, Vai trazer um outro aqui, né, Vídeo vai ser grande, mano, nós temos que acabar logo o incêndio, velho, tem que começar o Re1, quanto antes, O incêndio já tá durando mais do que eu esperava, né, Já tava demorando mais do que eu esperava, E eu estou ansioso pra trazer a série do Chris, O louco dele, gente, pequeno, aí sim, hein, Tô ansioso pra trazer o Re1 com o Chris Redfield, E aqui já veio o tiozão, né, E fechar o Re1, né, Depois do modo incêndio, Depois das duas séries, Só Deus sabe o que eu posso trazer para o canal, Nem eu tenho planos ainda, Mas talvez eu vou dar um pequeno break, né, cara, Aqui no YouTube, por tipo, Eu tenho que resolver alguns negócios pessoais aqui, né, cara, Então, vou estar finalizando o incêndio, Mais ou menos ali em junho, né, Comecinho de junho, Estar fazendo no mês de junho, Até o fim, talvez, Comecinho de julho, ali, início, Trazer o Re1 com o Chris, Não vai ser sem danos, tá, Bala, Que eu botei na cabeça assim, ó, Fazer sem dano o Re1 com o Chris, Tem que treinar muito, Eu não tô afim de passar raiva, Então é o seguinte, Vai ser normal mesmo, E paciência, Não tá tentando editar no Sony Vegas, né, Tá com uma qualidade melhor, Bom, vocês viram que tem três garradores aqui, né, Aqui é a Magno automático, né, Deixa os três virem, Que é o seguinte, Esperar os três recolherem as garras, Pra mandar a Ashley, Se não eles vão atacar ela, Aí ferrou, Espero da direita agarrar, Manda ela, Você ouviu o barulho? Meia volta, Trava, E manda vim, Filha da puta, Não mata, Puta que pariu, O cara passou, Caralho, O cara passou aqui, Mas que merda, Achei que o cara ia ficar travado, O cara passou, Ah não, E foda que eles vão abrir essa porra aí, Ah, vou ter que dar um tiro, Vai lá pra puta que pariu, Sai pra lá, Daqui vocês não batam seus otários, Vai traindo sempre que é possível, E aí, simplesmente, Dando três pra matar, É complicado, É complicado, É complicado, O que eu estou falando? Ae, e foi esses três blindados cara, vocês veem a covardia que esse mod aqui né véio, 3 contra 1 aqui é para ferrar com o cara né, mas enfim vamos prosseguir, que tem a parte do carro ainda né, da escavadeira para fazer né mano, Nesse vídeo todo o capítulo 5 barra 2, é um vídeo bem produtivo, esqueminha, básico, foi, que é o seguinte, spray, e seguinte detalhe, deixar carregado aqui ó, magno, e entrar com uma granada, entrar o mais rápido possível, e é entrar entrando já, Porque tem um Iron Maiden aqui né, opa, mata ele aqui, queima a roupa, ok, uniforme magno, se tu tem um estoque legal, como eu consegui levar, até aqui, Melhor ainda, sobra munição e tu não tem problema com isso, ok, dei um pequeno save aqui, e é o seguinte mano, vamos tá comprando então, uma RPG né cara, aqui no Mercador, porque vocês sabem né, Diz o ditado, caso você não saiba, eu vou lhe ensinar o ditado, onde tem RPG, tem Verdugo, óbvio né, então, ele estará presente, no próximo cenário, E por garantia, para não estar passando raiva, vamos embora com uma bazooka, ok, não tem inimigo nenhum aqui, talvez se tu der load no game apareça, Se não, fiz o teste, e vamos embora, ó galera, estou gravando esse vídeo por fora aqui, eu já editei essa parte, só que eu vi que o meu gravador, ele não gravou, Essa parte do Verdugo né, então, eu vou tá refazendo ela, ainda bem que eu salvei, em outro lugar né, e vou ter que tá repetindo aqui o Verdugo né mano, Então, vamos ver, aqui como que, eu consigo enfrentar, claro, meu gravador, ele não gravou, não sei porquê, essa parte do Verdugo, Até, lá, a parte que eu já cheguei, no break ali né, depois que, o Leon, a Ashley estaciona lá naquela parte, que tem que pegar o interruptor né, Tô gravando essa partezinha por fora, só pra mostrar, o que que tem que enfrentar, pra repor o buraco né, Não dá pra deixar o buraco no vídeo né cara, Como que eu não tomei, eu não sei, Filha da puta cara, Tomei, nossa, achei que eu podia passar sem dano, mas, realmente é difícil aqui velho, Caramba, não morre? Aí, finalmente, cara, tomei três porradas aqui, é brincadeira né, ó, balas de Magnum, e aqui o esqueminha né, Deixe-me pra mim Leon, Ah, aqui o Bulldozer né cara, só pra mostrar aqui né, ainda assim, acabei achando que podia, ah, deixei bala de rifle ali, bom, vem das munições tá, só que eu peguei essas balas tá, eu peguei essas balas, peguei essas munições, matei o Verdugo de uma forma diferente, claro né, mas, infelizmente o gravador trolou, acontece, e aqui, Eu fiz o esqueminha de girar o Verdugo né, e levar ele até a parte ali né, Ó, já tem o caminhão do, caminhão do gás aí, passando a minha rua, mas é isso, o cachorro também começa a latir né, mas faz parte, bom, só rodear o bichão, sem tentar ele, desbugar né velho, Agora, a partir do momento que a gente tiver que enfrentar o caminhão, duas vezes ali, ali fica complicado, mas beleza, Ó, aqui tá o Verdugo né, sem divulgar, Acertei, tomei uma porrada aqui, mas acertei é o que importa né, O que importa foi que acertei, o resto não importa, depois vou ter que dar mais um tiro nele aí, Ele vai estar ligando novamente né, Aí, tomei, deixa de ser idiota, toma do Verdugo aí, Aí, desbubou, Nossa Senhora Que que é isso hein, ô, 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 ô. Tá bom, Chega né, chega né, chega né. Estou deixando para você! Vamos lá então! Tem os regenerators ali como vocês viram Vou chamar o primeiro para mostrar exatamente aqui E a partir de agora a gente volta a nossa programação normal Bom, já chegou o outro aqui Tive que dar um cortezinho aqui Para ver se está gravando Eu acho que está! Espero que esteja gravando Ok! Seguinte! Morreu! Deixa eu atirar de longe para ver o que tem Olha a minha maleta Acho que não tem item, tem item sim Aqui é o seguinte Tem item sim e eu quero esse item Tive que bugar os dois Mas como eu falei Já que eu vou matar Eu vou matar velho! Bosta! Deixa os dois ir para cá Deixar o rifle aqui Estou quase sem munição Olha a situação da maleta velho Olha! Esvaziou tudo aqui mano! Ok! Eu sei que tu está fraquinho meu amigo Só dar uma olhada Aí! Dando só! Tchau para você! Beleza! Matei aqui os Iron Maiden Bala de Magnum Aqui não tem nada Vamos então pegar aqui esse item Bala de Magnum também Fico feliz Repondo de pouco a pouco as munições E como eu dei retry Verdugo bugou né? Mas não tem problema Ele não vai estar incomodando E vamos descer aqui Por mais que ele congele Ele não passa dessa porta de ferro E foi muito bem Vamos subindo E agora vem os dois Meguinhos né? Que me causaram muitos transtornos No modo extreme né? Os dois Meguinhos aí que me deram muito problema no extreme né velho Eu também não sabia enfrentá-los né? Agora eu sei TMP aqui Vai tomar conta desses dois Mega safados Assim espero Só TMP aqui nessa parte eu vou usar a princípio Não vai ter ninguém Não vai ter ninguém Nenhuma dessas duas plataformas aqui Vai vir só os Mega A estratégia é tudo não deixar ele subir aqui Deixou subir Ferrou Já começa deitando os dois aqui Não deixa ele subir hein Pode haver alguma O outro lá tá ligeirinho Aí Mandei eles lá Que é sucesso Aí Beleza Daqui eles não vou passar Caminhão É o caminhão Acertou o caminhão e já era Pode subir agora Agora não adianta nada Passei Aí galera consegui Nessa altura o campeonato do vídeo já deve estar Gigantesco né? Mas É isso Não John É isso aí mesmo Tá puxando o JJ e alguns inimigos aqui né? Guarqueiros também né? Guarqueiros também né? Não Achei que podia fechar a porta né? Ah Achei que podia fechar a porta Não deixa Jesus cair me Claro que a porta tem que fechar, é óbvio. Deixa eu abrir. Tomei! Na fuça! Vou usar uma cura aqui que eu não quero arriscar. Tomei na fuça aqui. Mas beleza. Tem uma plaga aqui rondando a área, né? Abre! 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 E agora vai sobrar Brock pra ti, meu amigo. Aê! Será que sobrou mais alguém além dos arqueiros? Que são dois. Sobrou um de mangual aqui. Deixa ele abrir. Sobrou dois, na verdade, né? Agora quero ver o primeiro que não entre, né? Dois aqui, dá pra levar no suplex. E se a tiazinha fechar a matraca, eu fico feliz. Aê! Um morreu. Faltou esse aqui. Normal. Esse aqui não quer morrer. Esse aqui é de... De aço. Cabeça de aço. Cabeça de ferro. Cabeça de ferro. Não quer morrer não. O outro. É a cabeça e o pescoço de ferro. É a cabeça e o pescoço de ferro. Apresenta o ouve o gode da Bryan. É você. Deu, né? Chega né meu amigo Ainda nasce plaga Só pra tirar onda ainda Só pra tirar onda Só ficou os arqueiros né É um só O outro morreu no meio do combate E é isso aí, só ficou você Deita aí palhação Ae já era Acabou Chega de inimigo por hoje O vídeo tá extenso demais Ae mix de ervas Traz a piranha Demorou demais ainda E usa nela Pra aumentar mais um quadradinho Não sei se eu vou tá chegando aos 10 Mas os mix aqui Que eu puder tá usando nela Melhor Então é isso aí galera, vou tá finalizando o vídeo por aqui Finalizando o capítulo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo grande de terça-feira por sinal Esta foi a parte 31 Finalizar aqui E eu já me despeço de vocês E é isso aí galera Capítulo 5 barra 2 concluído inteiramente neste vídeo Precisão aí Inimigos E nenhuma morte por enquanto Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Deixe like se gostou Comenta o que achou do vídeo Se inscreva no canal para acompanhar os próximos E ative o sino Para receber as notificações do vídeo Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Que vai ser a parte 32 Nós vamos até lá A parte anterior A U3 Vamos fazer o confronto do Croser no próximo vídeo Inclusive no próximo vídeo Vai ser o único vídeo da série Que eu vou estar desativando O Texmod né cara Por que? Mistério Vocês saberão no próximo vídeo Falou e fui E aí